Imagina um baile pra lá de animado, que após meses, parado por conta da pandemia, voltou mexendo com tudo. Nós retornamos com nossos bailes toda sexta-feira, desde o dia 15 de julho. Bailão que é pra todo mundo. É aberto a população de Campo Grande. A partir dos 55 anos, pode se divertir, é de graça, não paga nada e é livre. E nesta sexta-feira o pessoal dance e ao mesmo tempo comemora o aniversário de Campo Grande. Aqui tem quem mexe e remexe sozinha e não quer falar muito não, mas balançar as cadeiras. Eu gosto de dançar só, que eu... E tem os casados que aproveitam a festança. É bom pra nossa saúde e encontrar os amigos. É só demais, né? É bom demais. Agora vem cá, o maridão aí, tá dançando firme, hein? Eu peço. Tá chique. Chique. E vamos tirar foto e registrar com pau de selfie e tudo o momento da festança do aniversário da Morena, que também está na terceira idade, com seus 123 anos. E assim como esse pessoal aqui, esbanja beleza e tem também uma alegria que contagia. Ó, tô aqui agora com a dona Ivanir e eu vou dançar com ela. Não sei lá, senhora, não que sou marido, ela sou eu. Não sei lá. Não sei lá, senhora, 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 senhora. Eu amo vocês. Eu amo vocês.